Olá, eu sou o Roberto, para dizer que te sentes sozinho, aqui vai uma mensagem, no projeto tudo vai melhorar, esperem, vejam o site, vocês não estão sozinhos, não importa a vossa orientação sexual, a vossa raça, o vosso credo, nós estamos aqui para vos ajudar, portanto, vejam o site, há organizações que vos podem ajudar, procurem na internet, procurem no site tudovamelhorar.org, eu já passei por isso, vocês vão passar, outros irão passar também, mas tudo vai melhorar.